E aí, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo módulo. Fico muito feliz de te ver por aqui, senão que você já avançou, conseguiu cumprir todas as atividades essenciais para iniciar ali a nossa loja. E agora a gente vai entrar no segundo mundo, vamos dizer assim, no segundo mundo do Mario World, no segundo mundo da Tray, que a gente vai começar a tratar mais sobre produtos, todos os temas relacionados a produtos. Então a gente vai falar de como cadastrar categorias, como cadastrar o produto da maneira correta, adicionar variações, deixar falar também de SEO e, enfim, várias coisas relacionadas a produtos, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, nessa aula aqui a gente vai falar de como criar as categorias e subcategorias. Vamos lá então? Então o nosso menuzinho lateral aqui, nós vamos vir aqui agora em produtos, olha só. E vamos vir aqui em categorias. Como que a gente vai trabalhar aqui, para vocês entenderem, tá? Deixa eu... Como que a gente vai trabalhar, para você entender, tá? Então a gente vai ter a categoria, vou colocar aqui C1, que pode ser um exemplo, igual eu já tenho aqui, eletrônicos, roupas, acessórios, ou então masculino, feminino, enfim. E aí também a gente vai criar as subcategorias, que vão derivar dessa primeira categoria, tá? Então vamos colocar aqui. Dizer que a gente trabalha com eletrônico, aqui a gente pode colocar celulares, aqui a gente pode colocar smartwatch, aqui a gente pode colocar, o que mais eletrônico? Fones, enfim. E assim sucessivamente. Se a gente estivesse falando de uma loja de roupas, a gente pode colocar aqui masculino, né? Então vamos dizer que a categoria é o masculino, não repare no meu nome maravilhoso. E aí vamos ter aqui as subcategorias, que a gente poderia colocar aqui calças, camisetas, t-shirts, enfim, o que você precisar. Tranquilo? Então vamos lá na prática ver como isso funciona. Você vai vir aqui, vou dar um zoom para você, a gente tem aqui expandir todas as categorias e incluir categoria, tá? Então a gente vai clicar aqui em incluir categoria. Nessa tela aqui, então, a gente vai ter a opção de categoria ativa, se ela é exibida na loja. Se você tirar isso aqui, ela não será exibida na loja. E aqui a gente tem a opção, que eu estava explicando para vocês, de cadastrar como categoria principal ou como subcategoria. Se você colocar aqui um exemplo eletrônicos, que é uma categoria que eu já criei, ela vai ser uma subcategoria de eletrônicos, tá? Então vamos começar do zero, categoria principal. E aí aqui eu vou dar o nome de informática, só como exemplo. Não, vamos colocar aqui casa. Então eu vou criar aqui essa categoria casa. E aqui a gente vai ter as características, isso aqui é opcional, que você pode colocar nessa categoria, tá? Isso vai servir para você categorizar os seus produtos de maneira mais fácil. Então a gente pode colocar aqui marca, medida, peso, quantidade, tamanho, voltagem, gênero. Enfim, eu não vou usar nenhum desses aqui, tá bom? Então o título da categoria. Aqui embaixo a gente vai ter a parte de SEO da categoria. Eu vou deixar para falar disso com vocês em outra aula, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então por enquanto você pode deixar ela em branco. E aqui a gente vai ter a descrição da categoria, que é opcional, porém eu te aconselho a colocar, tá? Então a gente pode pegar e colocar aqui. Produtos. Novidades que facilitam o dia a dia em sua casa. E aí a gente vai dar aqui um salvar e voltar para a lista de categoria, se você for fazer só essa. Ou se você quiser já incluir uma outra categoria, você pode colocar salvar e incluir nova categoria, tá? Então beleza, a gente aprendeu aqui como vai criar a categoria. Agora eu vou te ensinar a incluir uma subcategoria. Então a gente vem aqui de novo e inclui categoria, tá? E aqui agora eu vou cadastrar uma subcategoria. Eu vou pegar aqui então, no caso, eletrônico, como um exemplo. E aqui eu vou colocar... Vou cadastrar uma categoria que chama iPhone. E aqui, vamos colocar aqui a marca, né? Vou pular aqui de novo o SEO, que a gente vai falar disso mais aprofundamente. Vocês vão entender o porquê é importante a gente falar disso separado. E aqui, então eu vou colocar aqui. Linha completa de iPhones com os melhores preços. Nossa, tô comendo as letras. Com os melhores preços da internet. Tranquilo? E agora eu vou salvar e incluir outra categoria, pra vocês verem como funciona, tá? Vou vir aqui agora... Em eletrônicos. Mais uma vez, vou colocar uma outra categoria. Fones de ouvido. Descrição. Os melhores... Fones... Do mercado... Com... Qualidade... E conforto. Salvar e incluir categoria, se você for seguir, tá? Lembrando que aí você pode... Tira um momento só pra fazer isso, tá? Só pra cadastrar as categorias. Então você pega, lista numa planilha de Excel, as categorias que você quer cadastrar com as subcategorias. E já vai fazendo isso tudo de uma vez. Que vai facilitar muito a sua vida, tá? Pra depois você partir pra próxima aula, que a gente vai falar de cadastro de produto. Tá bom? Espero que você tenha gostado de mais essa aula. Lembrando que... Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou te responder. Ou... Dá um pulinho lá no meu Instagram, arroba.tdwarias. E me manda um direct pra eu poder te ajudar com essa dificuldade. Tá bom? Então, bom cadastro aí pra você. E te vejo na próxima aula.